Fala aí galera, aqui que tá falando o Leo E nesse vídeo de hoje teremos uma gameplay de Dragon Ball Zorocom Battle Dessa vez pessoal, pra fazer com o Virtual Dokkan Mas quase com o negócio acabando Eu vou falar, porra, agora que já tá finalizando? É, agora E tamo aí pra isso Então, quero aproveitar aqui pra tentar amassar o Omega Muita gente teve dificuldade e tudo Mas, enfim Eu não tive outras oportunidades Sei lá, acabou passando E agora, aumento de falar sobre esse vídeo Então, eu deixei aqui na etapa final Nós temos outros adversários Então, pro final do vídeo eu vou comentar Mas, de uma realidade especial E o grande ponto aqui é o Omega Que é realmente embaçado O bicho é sinistro Eu dei uma rodada que eu fiz, aí eu dei azar E tive que desistir, não consegui terminar Então, vamos partir pra cima aqui do Vegeta Ele manda super ataque pra caralho O lance é você selar o super ataque dele Mas eu fui burrão e não trouxe tantos cards Mas a gente vai tentar mesmo assim Então, é... Vamos com uma pegada aqui mais ampla Tá, dos cards Então eu vou puxar aqui o Vegeta Aqui você é 120% Vai você mesmo Eu vou puxar uma vertente mais Pure 100 E... só que eu vou colocar também o Gotenks Porque ele sela o super ataque Além disso, vamos com o Vegeta Blue Que infelizmente não é Pure 100 E vamos também com o... o Tranks Beleza, galerinha aí super físico É nóis e... Acho que não vai ser necessário usar outro time Mas, de repente, dá pra fazer uma versão É meio... mais de embussaga Certo, então vamo lá 440 mil de vida É nóis Então, super Vegeta, né? No caso, vamos... Ser justos aqui com o... Com o rapaz Então, muito bem Começar aqui com o Gotenks Porra, Vegeta, você Eu vou... Deixar só com esse orbzinho Então o Gotenks aqui já vai... Começar os trabalhos Solou o super ataque dele Então, é isso Veste do Blue Nem gostou, né? Imagina Tem a garantia aí De que vai conterar todos os ataques Ele nem ficou contente E... Será que pega o último? O adicional? Ixi, eu não pegou Mas se fosse Ia ser só lapada nervosa Mais ainda do que essas aqui Ah, agora com o crítico Olha a diferença Quase dobrou o dano Isso é louco Muito bem Super ataque selado Aí, o que nós temos aqui? Prepare for battle Laser power Tem um Shattened Limit Mas nós vamos precisar Eu vou mandar aqui, ó Máximo de Ki Temos aqui Os orbzinhos Rainbow E... Fechou É nóis Acabou Aí pro... Super Vegeta Máro do Akizão E também selo o super ataque, hein? Nesse ultra super ataque Mas nesse caso aqui Ele vai selar o caixão do Super Vegeta 4,5 mil Adicional É, velho Vai segurando aí o poder do Eximus Awakened Aqui o outro 3,2 mil E... Ixi... 5 mil De dano E fechou Ah não, não fechou não É, duro na queda o Vegeta, velho Mas... Vai sobrar aí pro... O filhão dele Arrematar Fechado Super Vegeta Já era Ó, na sequência A gente tem aqui o Cell Segunda Forma A pegada aqui com ele É reduzir ataque Mas... Eu não escolhi essa estratégia Eu nem lembrei E a gente vai aqui com o Goku Family Pra amassar ele Da melhor forma possível Então... Vamos que vamos Cell Segunda Forma AGL Então o Super Tech Goku Family Vai... Ter que trabalhar Muito bom Então começar aqui com o Gohan Já mando esses olhos pra vocês E... Aqui o... É, o Goku Na verdade eu... Porra, não vai fazer nada esse ataque dele Então eu vou deixar quieto Deixa aí só pra defender Então, o Gohanzão Já vai aí Dar uma segurança Ainda mais com esse ataque Adicionar Um card aí que eu não tinha Consegui Depois pegando cópias e cópias Eu não sei agora Como é que tá Mas é duas ou três Tá bem encaminhado Ó, o Cell já começou Com o Super Attack Mas aqui, meu amigo Aqui a história é outra Tá Não veio uma afetação Nada a ver nos links, né Essa parte aí foi triste Mas... Cada um aí se garantindo Aqui já com o adicional Com o crítico Bom demais Ó lá Pelo menos pra defesa Ele serve O que que nós temos aqui? O Goku é o Ken Só o link de Ki Então é isso mesmo Vambora Aqui, ó Ixi Uma cacetada De Robin Rainbow Aí ele gosta, hein Ele gosta pouco Ixi Já vai pegar aqui O Super Attack aí E complica um pouquinho Hein 134 mil Muito bem O card aqui Esse card do Goku é legal Maximize Awake e tudo Mas os links dele São bem tristes, velho Só Essa é Lined Over na Flash Shattered Limit Shocking Speed Só o link de Ki, velho Aí é foda Esse daqui é monstro, ó 5 milhões aí de dano Ainda carreguei ele De Robin Rainbow Aí foi a festa E links no máximo, hein Card recente aí São de dias aí Que eu Terminei de focar nos seus links Tá bonitinho Ixi, já temos ActiveSkill Vambora Aaaaaaah Aaaaaah 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 Pegou legal, velho Só não foi um aí no crítico, mas Da pra Queira tudo, né Ou você aqui Aqui também Esse card do Goku Só serviu aí pra Trocar alguns Orbezinhos aí Que eu Destinei aos outros Vamos lá Golazudo Eita, 3 milhões Fica à vontade aí, se bem que ele reduz defesa, né? É Só recuperar a vida aí que é chato, que ele fica atrasando a parada, mas... Dano bruto aí você detona Ou se não conseguir essa opção A redução de ataque dele O Shikars aí que tem a habilidade de redução de ataque E é dessa forma que você consegue Ficar um pouco mais seguro contra o Cell Ah, sobrou só uma rabeta ali de vida Vamos... Ele só tem o Cellineage, então não importa Fechar aqui com o Super Saiyajin 3 Anjo Ó, não vai sobrar pra ele, né? Mas... Tá aí pra não dizer que não teve um outro super ataque, né? Então aqui pegou mais fraquinho, não consegui dar Orbeez Rainbow pra ele Mas o suficiente pra finalizar Então o Cell também já era Vamos lá também, agora o Goku Aqui o único lance dele Você pode enfraquecer, né? Causar debuff tanto de ataque quanto de defesa Certo? Mas eu vou aqui com o Super STR Chuta bundas Esse é o nome do time Então, vambora Aqui pra cima do... Do Goku Vamos ver o que a gente tem aqui na rotação Perfeito É só aproveitar Eu vou, na verdade Tirar aqui o Vegeta Começar aqui com o... Tá, não tem outro super ataque Mas tudo bem E nem aqui Então, paciência Os Orbes já eram um pouco travados Bom, já começou com o super ataque Talvez o Vegeta pudesse esquivar Mas... É tão raro que a gente nem considera É... Adicional, também não Toma Impressionante esse cara, velho Isso que não é nem... Olha só Não é nem Leader Skill de categoria, né? Leader Skill STR Normal 130 do lado 120 do outro Ah, foi super ataque no começo Ou no final, velho Então... Tava aí... Apanhando dos dois lados Ó, Goku Ichin superior agora, né? Adição importantíssima Ao time É... Ele manda muito super ataque, né? Esse... Esse adversário Então tem que ter cuidado É... O cara do... Do topo aí Viu pra dar uma ajuda, né? O Niquício do torneio Godly Power Olha lá, mais um O Hugo hoje tá vai sofrer, hein? Ixi, Ana foi stunado Hum... Aí complicou Se fosse pra acontecer isso Tinha botado o do Goku na frente Pelo menos tinha umas esquivas aí pra... Pra garantir Ah, mas tem pra ele também É... Toma É que não, garoto É o topo dando aquela ajudinha, né? Esportezinho aí Causando dano Defendendo É... Tá... Tá calibrado aqui o... Nosso amigo aqui O Goku do... Do torneio, hein? Vamos dar uma segurada aí na... Na onda dele Hum... Aí foi triste, hein? Aí foi triste pra caralho Olha só É... Aqui já... Atrapalhou legal, velho Porra... Porra, mal trabalho Bonitinho ali pra pegar o máximo de Ki O cara mete uma dessa Toma aí também Pronto O Goku Super Saiyajin 4 Nossa, 8 milhões de novo Ele levou sozinho, né? Essa foi a história Agora o Piccolo Jr Então aqui ele é imune a tudo Basicamente E por ele ser STR Ele vai tomar porrada Aí do Super AGL Simplesmente Então, vamo que vamo A junção aí Goku Family Kamehameha O que nós temos de melhor E... Bora Ó... Gohanzudo aqui Já começando com tudo Goku Super Saiyajin também Suporte do Goten Tranks E... Pau no Gato Vamo lá 5 milhões e 100 Galera aí com os links no máximo Gohan 100% Goku agora com mais uma cópia A segunda Também 100% Tá basicamente aí com 20 de crítico Se esse modo comandar o crítico agora Vai ser complicado Ó... Não mandou Mais 6 milhões e meio Não, velho Esse suporte aí é bizarro, velho Esse card É doideira demais, velho Suporte do Goku Family Vegeta Family Não é normal E não é só isso, né Então, esse que é o mais assustador Vamo lá De Goku Shin Superior Super Saiyajin 4 aqui pra dar um apoio E o Super Saiyajin Pra dar um suporte Toma Super Agely é isso, velho É só pancada Esse daqui não consegui nem mandar o... Ultra Super Ataque Mas tá bom Pelo menos causou um daninho Defendeu legal agora Os cards do Goku Super Saiyajin 6 Se você não tem Corra atrás, velho Cards Vendo Baba Shop Facinho Só pegar e treinar E aí meter ele O Dokkan Awakened Eximus Awakened O bicho fica sinistro Ó, agora o Goku Transform Aí, meu amigo Agora acabou a conversa, né Agora acabou com tudo Ah, ó a vida agora Que o Gohan vai recuperar Você tá doido Vai Máximo de Ki 3 milhões e meio E pay Toma, velho Caralho O time Super Agely Não tem conversa E bora então Enfrentar aqui O Demônio da Tasmânia O Omega Tá Não pode fazer nada Contra ele Ele bloqueia seus cards Então é bom Você ter uma Galera que Seja Tem uma sinergia boa Então por isso A gente vai aqui Com o Super Int É Super 100 Certo Então Vamos que vamos E tem o Goku Superior Que vai pelo Legendary Existence Bom Já travou aqui O Goku e Vegeta No meio Então O que a gente vai fazer Puxar aqui Arbizinho Rainbow Pro Godita Acabei Atrapalhando aí O Ultra Super Ataque Mas Tá bom Porra Também forçado Porque Caralho Tá linkando ali Legal Eu não consigo mandar Ultra Bom Então o Godita Já começou aí A doutrinar A gente vai ter Um Super Ataque Aqui no meio Não sei se vai ser Aqui ou lá No final É Foi aqui mesmo Ó Ó a brutalidade Do garoto Agora Gotenkezinho aí Pra Dá ajuda Se fosse no Gotenke Você queria mais feliz Cara já está agora 100% Já estava Monstrão Agora que eu fechei 100% Não tem conversa Então travou O instinto superior Ali no meio Tudo bem A gente vai ficar Sem o link Super Sad Mas Dá pra viver Com isso Temos aqui O Ultra Super Ataque Vou puxar Aqui Esses Orbs E tentar Recuperar Um pouquinho De vida Pode ser Esses aqui Com o Gotenks Ok Então Ultra Super Ataque Vai ter o adicional E é nóis Adversário Extreme Fortalecendo o Goku 4.300.000 E agora O segundo Pra ficar Aí No jeito Toma Amassado Vai mudar o Super Ataque Então aumenta o ataque Aumenta a defesa Vamos ver 130.000 Também Tá certo Vamos ver Até quando A gente consegue Sobreviver Esse negócio Enquanto isso A gente vai Batendo nele Ok 4.000.000 É Aí também Você bate Daí E rebate De volta Né O Gotenks Basicão Coloquei ele pra dar uma ajuda aí nos Orbs Né É Na defesa não é muito bom não Mesmo tendo dado o Super Ataque Então Ele travou o Vestalí na frente E meio que a gente tá agora na sorte né 2.000.000 2.000.000 É Não tem nada pra linkar ali Então é isso Isso mesmo É nóis O Godita aqui com esses E você aqui com esses também Pronto E vamos ver o que que dá É Esse era o problema Se tivesse deixado o Vestalí no Atacar Talvez ele Já teria finalizado Vamos lá então Segunda chance aqui Contra o Omega Agora o timezinho Híbrido e Pyrusen Né Ajudando aí com a Leader Skill Do Goku Deus LR Então Vambora Ver aqui O que que dá pra fazer Tá Já gostei do No começo Porque a gente tem esses Orbs aqui E o Gohan Ele vai ter Uma redução de Dona recebido Me arrependi um pouco Eu devia ter dado 3 Orbs ali pro Goku Pra ele defender um pouco melhor Só dei 2 Orbs pra ele Isso pode ser crucial Isso pode ser crucial Um gol adicional Beleza Tá Vamos ver aqui o dano que ele vai causar 180 mil E mais um monte Nos ataques normais Ele basicamente amassa A sua defesa Né Aí fica Foda de segurar onda Mas Serviu aqui Então Tive que apelar pro segundo time É O lance é esse Né As vezes o super ataque No lugar errado Acho que todas as vezes Na verdade o super ataque É no lugar errado Que o adversário manda Então Isso acaba te atrapalhando Certo Mas Enfim Tiver um timezinho reserva Aí é muito bom Então aqui ó O Invisible Man Ele é bem curioso Ele só tem uma barra de vida Então Trouxe um time Extreme Inti Tá Coloquei aí uma galera Leão misturada Aqui contra o O Aka Nós tivemos o time Extreme AGL Então já aproveitei aí O Mad Vegeta Né Com o Maximus Awaken Botei ele de líder Substituindo o Zamasu Então ficou legal Com os caras do Heroes Ali e tal O Tauser Aqui com o XM Tech Padrãozão Certo Então tem muita novidade Acho que o Card do Céu Que é o mais recente É Contra o Kaioshin Ele é mais chatão Ele Ele Sala o super ataque dos cards Ele pode stunar Então Esquiva Mas o time XM físico aqui Tomou conta Tá Principalmente o Final Formicooler É Tivemos o Tranks Que o XM STR Lidou muito bem Tá Um Transformation Boost Aí enfim Uma galera foda O Freeze A primeira forma Detonou Super Vegeta Foi o que a gente viu E daí pra frente Tá Culminando aqui no Omega Que eu precisei aí De um segundo time Pra Ajudar ainda assim Fiquei na raspa da vida Tá certo Então É Desse Virtual Dokkan É isso E Só nos resta agora Fazer a aquisição Aí do Do querido Shadow Dragons LR né Então vamos pegar aqui 370 mil O custo E eu tenho ali Simplesmente 4 milhões De pontos aí Do Battlefield Memory Então tá suave Já vamos Puxar aqui Essa copiazinha Do card Dos Shadow Dragons Que é aí Simplesmente Um fenômeno Beleza Legend of Shadow Dragons Aqui é um líder GT Boss 130% 3 de Ki Colossal Damage Mega Colossal Damage Aqui reduzindo Ataque e Defesa Aqui também Só que com chance média De sunar Olha só E na passiva Tem Ataque e Defesa 70% Mais Ataque e Defesa 70% No Super Ataque E 4 de Ki Quando o inimigo Estiver com Ataque Reducido Ou Defesa Reduzida E pra galera GT Boss Ele funciona como suporte 3 de Ki E Ataque e Defesa Em 30% Esse que é um card gratuito L.I.R. Direto Mas com Active Skill Que ele ganha 7 de Ki Enfraquece os inimigos Em 30% de Ataque e Defesa Por um turno Pode ser ativado A partir do sétimo turno Da batalha Meio chato né Não é toda situação Que dá pra funcionar E em eventos Que você chega Até o sétimo turno Não dá pra enfraquecer O adversário Então Fica aí Meio inútil Aqui os links dele Serve aí Como aliado Do Omega Ou o Omega Serve como aliado dele Enfim E categoria São apenas essas GT Boss Shadow Dragon E Violent Forces Que é GT Boss E Shadow Dragon Simplesmente Tá certo Então Esse é o card L.R. Já garantiu aqui Minha cópia É Acho que vou esperar um pouco Pra conseguir melhorar ele E aí Futuramente A gente Trata aí Sobre esse Malandrão Beleza Então Virtual Dokkan Aqui Foi isso Então espero que você tenha Tido sucesso Nessa brincadeira Nesse desafio Esse que agora Viu bem desafiador Até os cards Os adversários anteriores Acabam sendo mais difíceis Do que os adversários Finais Então você tem que ter Uma composição aí Bem Íntegra Dos seus cards Pra Poder superar Esse desafio aí Não ter apuro Não passar por Dificuldade aí Não ter problema Então comente aí Como foi pra você Lamento aí Por ter sido quase no final Desse Virtual Dokkan Tá vindo o próximo Mas Foi a oportunidade aí Que eu consegui encontrar De trazer E tá aí registrado E Como eu queria amassar O Omega Ele meio que Me amassou Mas consegui finalizar Então É isso Fiz outras vezes Tinha conseguido Bater nele Teve outras Que morri facinho Então É muito Do fator Aleatório do jogo O famoso RNG Que é a aleatoriedade O fator aí Que pode acontecer Diferentes formas Sem previsão Então é isso Espero que tenham curtido Comente aí Como foi pra você E também Se gostarem Não se esqueçam de deixar Que lhe gostei E se inscrever Se você não for inscrito No canal Então Ficou por aqui Falou E até a próxima Tchau Tchau Tchau